Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motor Sport E hoje a gente vai falar aqui pra vocês sobre alteração de KM Um vídeo que a gente fez antigamente, já faz algum tempo que a gente fez esse vídeo E muita gente entrou pra assistir, muita gente quis descobrir se tinha como alterar a KM por ver se desse ou não Então desde já, eu já vou começar o vídeo falando uma coisa que é muito importante que é Alterar a KM do carro é crime e dá cadeia Então se você tá entrando nesse vídeo pensando em fazer esse tipo de coisa Saiba que você pode ser preso e que isso não vale a pena, tá galera? Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é um assunto que muita gente às vezes acaba procurando Às vezes pessoas de boa índole que querem saber se existe a possibilidade pra não serem enroladas na compra de um carro usado E também as pessoas de má índole que querem fazer isso pra enrolar o próximo que quer comprar um carro, né? Então vamos lá, vou tirar a dúvida de vocês Com o VCDS existe uma forma de alterar a quilometragem do carro? Não, com o VCDS não tem como fazer alteração de quilometragem do carro de forma alguma, tá? Agora, vocês vão me perguntar Tá, nobre, mas tem alguma outra forma de alterar a KM do carro? Sim, existe uma outra forma de alterar a KM do carro Inclusive existe uma forma de alterar a quilometragem do carro Que ela está prevista e dentro da lei, dentro das regras É uma forma correta, onde isso não dá cadeia, isso não é algo errado, tá? Então eu vou explicar pra vocês qual é o outro programa que permite fazer isso E como fazer isso, obviamente, da forma certa, tá? E tem algumas coisas que são necessárias pra que isso não seja crime Então vamos lá Pra que você possa alterar a quilometragem do carro, qual é a forma correta? A forma correta é que você utilize um programa chamado Odds, certo? Odds Engenharia, porque a gente tem o Odds Service e o Odds Engenharia Você vai utilizar o Odds Engenharia, onde esse sim te permite fazer a troca da quilometragem do carro Mas em quais casos está previsto, que é dentro da lei, que você altere a quilometragem do carro? Bom, vamos lá Você pode sim alterar a quilometragem do carro, a quilometragem do painel, dentro da lei Uma vez que o painel do seu carro quebrou e você precisou substituir o painel do seu carro E aí o painel novo veio com outra quilometragem sendo o painel usado Ou o painel que você comprou, ele é novo, ele veio como zero E você precisa recadastrar a mesma quilometragem que seu carro tinha antes de quebrar o painel Quando você pega um carro de enchente e os módulos estão queimados E você precisa colocar um módulo novo ou um módulo usado de outro carro Pra substituir aquele módulo que foi danificado numa enchente E você precisa recadastrar essa quilometragem Sim, você pode fazer Neste caso, está correto Você não está passando a perna em ninguém Você está fazendo tudo da forma certa Porque aquele módulo foi danificado E você vai recadastrar a quilometragem que o carro tinha anteriormente A pegar uma enchente Ou um carro que foi batido Um carro que é recuperado de PT Um carro que bateu forte, estragou módulos E esses módulos tem que ser trocados E pra que você possa fazer essas mudanças De número de chassi E número de quilometragem do carro Ele tem que ter esses pré-requisitos Tem que ser um carro de enchente Um carro de PT Um carro que sofreu algum tipo de coisa E que você vai recadastrar a KM Mas não para benefício próprio Você vai recadastrar a quilometragem Por conta do carro ter quebrado Por ele ter tido algum problema grande na sua central E ele precisar recadastrar Mas de forma alguma você deve fazer isso Pra se beneficiar Pra vender o carro mais caro Falando que tem menos quilometragem Isso é errado, tá pessoal? E aí você utilizando o Odds O que você precisa? Pra essas duas funções Alterar a KM e alterar o número de chassi do módulo Você precisa da autorização da Volkswagen da Alemanha Onde você vai precisar de uma senha GECO Que ela é comprada Você paga para a Volkswagen da Alemanha Te liberar essa senha Esse acesso Que você paga em euro E aí eles liberam Pra que você possa fazer Essas modificações na central do carro Inclusive quando você faz essa modificação Você tem que enviar pra eles Um relatório explicando Estou trocando a quilometragem desse módulo Tal, tal, tal Por conta Do carro ter sido batido Por carro ter sido recuperado de enchente Por carro ter sido recuperado de PT Pelo módulo ter estragado sozinho Ou por qualquer outro motivo Então O que acontece? Acontece que Você tem que mandar uma explicação Pra que isso fique salvo lá no sistema Caso algum dia venha algum problema De judicial Alguma outra coisa E descubram que foi alterada a quilometragem daquele módulo Aquele módulo não era o original do carro Você tem como comprovar Que aquilo foi feito Porque o carro teve Passou, né Por uma enchente Passou por um PT Ou alguma outra coisa, né Então Você tem como fazer tudo isso Dentro da lei E da forma correta E da forma incorreta Fora da lei Já garanto pra você Que não vale a pena Que isso pode dar uma grande dor de cabeça pra você E garanto que Acho que não vale a pena Você diminuir Um pouco de quilometragem Pra correr o risco de ser preso Né, pessoal Então esse daqui é um vídeo Que eu fiz Um segundo vídeo que eu fiz Eu já tinha feito um outro vídeo Falando sobre alterar KM Que ficou muito famoso Teve muitas visualizações Muita gente querendo saber Como fazia Querendo saber se era possível ou não Né, porque Grande parte das pessoas De boa índole Quando vem o nome do vídeo Eles querem saber Pô, mas e aí Será que eu comprei um carro Que tem KM alterada Será que tem como modificar Será que é fácil de modificar E aqui é um vídeo Que eu tô explicando pra vocês Não é fácil de fazer Não é barato de fazer E, é claro Tem como alterar Mas da forma correta Da forma certa Da forma dentro da lei E é claro Nos casos específicos Que realmente É necessário Recadastrar a quilometragem E é um recadastrar E não abaixar A quilometragem Do carro Nada feito Para ganho próprio Inclusive eu não faço Nenhum tipo de serviço Pra recadastrar a quilometragem Não faço nenhum tipo de serviço Pra trocar de módulo Não faço nenhum tipo de serviço Que tenha a ver Com o número de chassi E quilometragem Eu não faço nenhum desse tipo de serviço Que pra mim não me compensa Não me vale a pena E é claro Eu também não quero ter Essa dor de cabeça Na minha vida Então é algo que eu não faço E nem que me paguem Eu não faria Beleza? E eu também recomendo Que você não trabalhe com isso Caso você tenha interesse Em trabalhar nesse ramo De recadastrar a KM Eu recomendaria que não fizesse Porque eu acho que o risco É muito grande Mesmo fazendo tudo do jeito certo Você pode acabar se prejudicando Ou pode acabar Tendo mal entendido Então na minha opinião Não faça Não vale a pena Beleza? Agora se você quiser trabalhar Com o Coding Ativações em geral Pra linha Volkswagen Audi Diagnóstico Dentre muitas outras coisas Primeiro link aqui na descrição A gente tem tudo sobre Coding Um curso completo Pra você aprender tudo sobre Coding E trabalhar no ramo Beleza pessoal? Se você gostou do vídeo Curte, compartilha Se inscreve no canal E é claro Não deixa de deixar o seu like E o seu comentário Aqui embaixo pra gente Beleza? Abração a todos Tchau, tchau